Música Alô, Taça dos Comerciantes! É a Taça dos Comerciantes do Sol de 2023! É o segundo jogo da semifinal! E é essa linda imagem aí do Complexo José Maria Costa! É aqui na Cidade de Simão Dias! Imagens do drone do WebTV Sport! Lá vem Cauã, dominou, Cleiton! Levou pro fundo, olha a batida! Lá vem Cauã, dominou, Cleiton! Levou pro fundo, olha a batida! Taça de lá! Ta lá apertando o pau, tem duas jogadas! Ta dentro! Taça de lá! Tá lá apertando o pau, tem duas jogadas! Ta dentro! Taça de lá! Tá lá apertando o pau, tem duas jogadas! Ta dentro! Do Cauã, dominou na referência, tentou o giro! Botou na frente, olha a batida! Explodiu na marcação, fica nas mãos ali do goleirão de Vangel! Do Cauã, dominou na referência, tentou o giro! Botou na frente, olha a batida! Explodiu na marcação, fica nas mãos ali do goleirão de Vangel! Inclusive tem uma passagem pela Educa de Lânia Botou na frente o João Henilson, fica caído ali Inclusive tem uma passagem pela Educa de Lânia Botou na frente o João Henilson, fica caído ali Bede recebe aqui, o João Henilson Vingou a batida, defendeu por... Bede recebe aqui, o João Henilson Vingou a batida, defendeu por... Que é a transição rápida, fediu a passagem Vingou, chegou na dividida Chega firme na falta ali o David Que é a transição rápida, fediu a passagem Vingou, chegou na dividida Chega firme na falta ali o David Vingou e recebeu, ganhou bem Kauan Tentou botar na frente Olha a batida, cruzada Vingou e recebeu, ganhou bem Kauan Tentou botar na frente Olha a batida, cruzada Chega o político, Chanison domina Dani na marcação, chega a briga e recupera Dani Tentou botar na frente Fica caído Fala pra cima do palco, chegou o político Chanison domina Dani na marcação, chega a briga e recupera Dani Tentou botar na frente Fica caído na frente Fez o passe, de irmão pra irmão Sobrou, pintou golaço Penalti Fez o passe, de irmão pra irmão Sobrou, pintou golaço Penalti Fez o passe, de irmão pra irmão Sobrou, pintou golaço Penalti Autorizou Caminho, Banho, Lácio, Rioquinha, todos conectados na transmissão, fez o passo, Cauã, pra sinal do Banho, balançou, botou na frente, grande jogada, pode pintar o gol, Pleison! Fez o passo, Cauã, pra sinal do Banho, balançou, botou na frente, grande jogada, pode pintar o gol, Pleison! Rodrigo, jogada com o Paulo, tem gol com a canhola, batida! Recuperou a bola, botou na frente, Cauã, vai levando, tentou a batida, tá dentro! A vida de o Guilherme do Cartão Amarelo. Já cobrou a bola, a batida, tá dentro! A vida de o Guilherme do Cartão Amarelo. Já cobrou a bola, a batida, tá dentro! A vida de o Guilherme do Cartão Amarelo. Já cobrou a bola, a batida, tá dentro! Era aquele cara que... Desviou, sobrou a bola, a batida, Pleison! Era aquele cara que... Desviou, sobrou a bola, a batida, Pleison! Ray Nilsson, dominou, Giannisson, que drible lindo! Que jogada, sobrou a bola, a batida, pra fora! Ray Nilsson, dominou, Giannisson, que drible lindo! Que jogada, sobrou a bola, a batida, pra fora! Chocou pra dentro, fez o bate, olha a batida pra fora! Dani rolou, Diego, olha a batida, tá dentro! Dani rolou, Diego, olha a batida, tá dentro! Dani rolou, Diego, olha a batida, tá dentro! Grande Alain, mais com aquele abraço, ele todo de nojo, olha a batida, tá dentro! Grande Alain, mais com aquele abraço, ele todo de nojo, olha a batida, tá dentro! Olha a batida, tá dentro Olha a batida, bane, tá dentro Olha a batida, bane Ficou jogada, botou na frente, olha a batida Leito Ficou jogada, botou na frente, olha a batida Leito Ficou jogada, botou na frente, olha a batida